Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal e o seguro desemprego passou por reajuste já valendo para as parcelas pagas agora em janeiro. O benefício é pago por três a cinco meses ao trabalhador que perdeu o emprego. Neste ano, o seguro desemprego deve movimentar mais de 34 bilhões de reais que devem ser pagos a cerca de 7 milhões de trabalhadores em todo o país. As parcelas do seguro desemprego foram reajustadas em 11,28% e os novos valores já começaram a ser pagos em janeiro. Com isso, a parcela mínima passa para R$ 880,00 seguindo o reajuste do salário mínimo e a parcela máxima passa para R$ 1.542,24. O benefício assegurou o trabalhador que perdeu o emprego uma renda mínima por um período de três a cinco meses. Neste ano, o seguro desemprego deve movimentar R$ 34,7 bilhões e beneficiar cerca de 7 milhões de trabalhadores, conforme a estimativa do Ministério do Trabalho e Previdência Social. De Brasília, Ney Pereira. O agronegócio foi um dos destaques das exportações brasileiras em 2015. Na lista dos 10 produtos com maior volume de exportações, oito são ligados ao setor. China e Estados Unidos foram os que mais compraram do Brasil. Embarcar a produção brasileira em navios gigantes como esses é o final de uma longa jornada. Uma parte do percurso é feita pelos trilhos, mas o grande destaque fica para a carroceria dos caminhões. É uma engrenagem complexa que atravessa o país em direção aos portos, por onde saem 95% dos produtos exportados pelo Brasil. Desde 2003, o volume de movimentações nos portos cresceu 70% e, comparada a 2015, a movimentação de cargas deve aumentar 103% até 2042. Para isso, são projetados investimentos públicos e privados da ordem de 51 bilhões de reais. Esta é a nossa missão, garantir com que tenhamos oferta portuária a um preço o menor possível, com uma agilidade que a carga não tenha espera nos portos, para que os navios possam rapidamente se deslocar para o destino final. O Porto de Santos, em São Paulo, responde sozinho por mais de 27% do comércio exterior brasileiro. E os granéis sólidos de origem vegetal, como soja, trigo e milho, ganham destaque. Representam quase 25% da movimentação no Terminal Paulista. Não é à toa, o agronegócio tem cada vez mais espaço na balança comercial brasileira. Dos 191 bilhões de dólares exportados em 2015, pouco mais de 88 bilhões vieram do cultivo da terra, produtos florestais e cuidado dos rebanhos. Ou seja, 46% das vendas em valor. Recorde desde o início da série histórica, em 1997. Em 2016, nós esperamos uma recuperação em valor exportado, em quantidades exportadas também para a carne bovina. Porque abrimos vários mercados importantes, como a China, a Arábia Saudita. Ampliamos a nossa participação no mercado da Rússia, que já estamos exportando mais da metade do que a Rússia compra. Na lista dos dez produtos com maior volume de exportações, oito pertencem ao agronegócio. Destaque para a soja, que corresponde a quase 11% do total de produtos exportados, seguida por minérios de ferro e óleos brutos de petróleo. A China foi o principal destino dos produtos do agronegócio brasileiro, seguida dos Estados Unidos. No ano passado, a balança comercial registrou superávit de quase 20 bilhões de dólares, o melhor resultado desde 2011. Isso quer dizer que teve mais produto brasileiro sendo vendido para o exterior que compras de mercadorias de outros países. Em 2016, a expectativa é que esse valor chegue a 35 bilhões de dólares. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, lança hoje em Pernambuco as ações do Plano Nacional da Cultura Exportadora voltadas para a região do Agreste. O projeto pretende preparar as pequenas e médias empresas do setor têxtil e de confecção para exportar os produtos que comercializam. A iniciativa faz parte do Plano Nacional de Exportações, que já foi lançado em Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. A meta é estender o programa para todos os estados. O trabalho será coordenado pela Apex Brasil. E hoje é o último dia para concorrer a bolsas de estudo integrais e parciais do programa Universidade para Todos, o ProUni. Até a noite desta quinta-feira, mais de 1 milhão e 300 mil candidatos se inscreveram para o ProUni. Nesta edição, estão sendo ofertadas mais de 203 mil bolsas em universidades particulares de todo o país. Cada candidato pode indicar até duas opções de curso na hora de fazer a inscrição. Para participar, é preciso que o interessado tenha feito o Exame Nacional do Ensino Médio ENEM 2015, alcançado o mínimo de 450 pontos na média das notas das provas e não tenha tirado zero na redação. Além disso, os candidatos não podem ter diploma de outro curso superior e devem atender a requisitos de renda. Para concorrer a bolsas integrais, a renda familiar mensal bruta deve ser de até um salário mínimo e meio por pessoa. Já para as bolsas parciais, o limite é de até três salários mínimos por pessoa. Saiba mais em siteprouni.mec.gov.br E nós voltamos às três da tarde com mais informações. Continue com a gente na IBR, a TV do Governo Federal. Tchau.